Acontece essa semana aqui em Itajaí uma feira de literatura especial. E o objetivo é aproximar cada vez mais as crianças do mundo dos livros, expandindo a imaginação e também o hábito pela leitura. Vamos na tela, porque é muito bacana de se ver. Por aqui todos os detalhes foram pensados para elas, as crianças. A terceira festa da literatura infantil é mais uma forma de aproximar a garotada do mundo dos livros e de suas milhares e milhares de histórias. Todas as propostas desse projeto é voltado para a primeira infância, que aqui a gente começa a desenvolver o hábito da leitura, o gosto pela literatura e principalmente a vontade de mergulhar nesse universo literário. Além dos livros, as crianças de 3 a 12 anos de idade têm a oportunidade de vivenciar outras atrações que vão da contação de histórias até o teatro. É claro que tanta novidade ajuda a aprender e muito as atenções. E circulando por aqui eu encontrei cada figurinha que está, digamos assim, bem concentrada. Uma delas é a Isabela aqui, que já me contou que gosta muito de ler, é isso? Isso, eu gosto muito de ler e aqui é feliz que eu gosto porque tem as contações de histórias para comprar livro. Conta uma coisa para a gente, tu gosta muito de ler, é? Gosto, eu tenho um monte de livro em casa, eu leio muito, eu adoro ler, eu tenho até coleção. Em tempos de tecnologia em alta e com tanta coisa levando a atenção da garotada, essa feira vai até sexta-feira à tarde em Itajaí, levando conhecimento de um jeito que nunca sai de moda. É um momento que proporciona eles saírem do computador, do tablet, do celular e viajar no mundo da leitura, que é maravilhoso, com certeza. Muito legal, né? E os pais também poderem estar sempre ativos, né? Lendo para a garotada também, o que é importante quando são já pequenininhos, aí pegam o hábito da leitura. Lendo para a garotada também, o que é importante quando são pequenininhos, aí pegam o hábito da leitura.